Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Estamos aqui hoje a jogar Pixel Gun 3D e vamos fazer algumas batalhas. Duas Royais. Estão na Royal. Vamos no Continente Equipa. A Equipa. Eu acabo de estudar e espero que não diga isso ou não? Vamos esperar. Está a preparar a sua aula? Pronto. 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 Vamos lá. 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 Tinha aqui mais balas. Meizinha. Upsi. Ai, meizinha. Começa a ganhar por 10. Começa a ganhar por 10 minutos. Vamos ganhar por 10 minutos. Qualquer forma vamos ganhar. 24 minutos. Morte de estresse. 23 a 10. E foi este o vídeo pessoal. Se gostaram. Matam like. E não se esqueçam de subscrever. E clicar no sininho. Tchau.